Você chegou a comentar com o Ludo sobre a nossa ideia da adoração? Não, já já tem todo o assunto sim com o Ludo Bico e aliás ele adorou a ideia, viu? Ah, que ótimo! Eu comecei a separar umas roupas de frio. É porque no inverno, né? Tempo de temperaturas baixas, sempre faz falta um agasalho. Tem razão! Olha só, aqui ó, um cobertor, né? Minhas também. Olha, eu vou olhar o guarda-roupa, ver se tem mais coisas. Nossa, eu deixei tudo anotadinho pra não esquecer. Ixa, 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 ai, Ludo Bico na área! Oi, meninas! Oi, Ludo Bico! Oi, Ludo Bico! Eu já falei pra Ofélia que eu adiantei o assunto com você, que você já tá a par de tudo. Ah, sim, com certeza! Eu adorei a ideia de separarmos coisas assim pra doar, Ofélia. Parabéns! Ah, que bom, Ludo! Eu vou ligar daqui a pouco pro Zozó e combinar com ele também. Uhum, é isso aí! Ah, eu aproveitei também e eu separei uns livros de leitura de anos anteriores, sabe? É tudo pra doação. Uhum, tem muito livro legal! Eu vou dar uma olhada na estante aqui também. Dorô! Você lembrou bem! Tem os livros de quando eu era bem pequena e pode servir pra crianças menores, né? Pessoal, e quando a gente faz essa lista de doações, que tal a gente ouvir uma história, hein? Bora! Boa, 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 boa! O que fazer quando as crianças estão sentindo muita saudade dos amigos? Oi, pessoal! Eu sou o Tomiama e hoje tenho algo pra contar! E o que eu vou contar é o Bilhete da Saudade, escrito pela minha irmã, Alissa Tomiama, e está nesse livro aqui, Sinto que Contos, Contos que Sinto. Era uma vez, uma garota. Ela tinha seis anos de idade e estava aprendendo a ler e a escrever. Mas algo terrível aconteceu na vida dela. Ela não podia mais ver os seus amigos e ficou muito chateada e triste. Sabe por quê? Porque ela gostava muito deles e adorava encontrar eles na ginástica, na escola, no futebol. O que ela ia fazer? Sem abraçar, conversar e ir juntos. Tudo mudou, tudo ficou diferente e ela precisava ficar dentro de casa. Ela sentia o seu quarto tão escuro, tão sem vida. Onde estão meus amigos? Por que tiraram de mim? A mamãe e o papai sempre diziam que tudo ia passar e que eles iam voltar e ela precisava acreditar. Aí ela teve uma ideia! Ela começou a escrever bilhetes para cada um dos seus amigos. Ela escreveu como se sentia, como sentia a falta deles, como gostava deles. A mamãe correu ajudar. Ela ensinou ela a fazer envelopes, cortaram e também desenharam. Ela escreveu tudo o que estava no seu coração. Cada bilhete era único e especial. E ela deixou um a um dentro de um envelope. Como a garota tinha muito tempo sobrando e não sabia mais o que fazer, ela começou a inventar amigos. Afinal, né, ela precisava conversar com alguém. Ela se divertia com o furacão, com a moranguinha e com o lobo. Ela registrava todas as vinturas, todos os lugares mágicos que ela conheceu. Foi demais! Escrever e imaginar fizeram ela relaxar e se divertir. O quarto que era escuro, agora tem cor e luz. E a garota não vê a hora de ver os meus amigos e contar sobre os novos que ela ganhou. Espero que tenham gostado dessa história. Já falamos de roupas, de livros, o que mais? Ah, eu anotei aqui, olha. Comida. Comida, adorou? Pode ser doada de várias formas. Cesta básica, completa, né? Ou pacote de qualquer alimento não perecível. Isso, a mamãe ajuda uma instituição, o que eu sei? É verdade, sim, ó. E a gente tem que conhecer pra poder ajudar, sabe? Mas tem muitas, muitas, muitas instituições por aí que são muito bacanas. É só pesquisar. Na escola tinha uma campanha de arrecadação de alimentos. Eu vou ver se continua. Boa, boa, boa. Boa, Félia. E a minha irmã vai preparar alguma gostosura pra gente enquanto isso, não vai, Dorô? Boa, é. Gente, brinquedos eu também dou todo ano. Mas não é só em datas especiais, não, viu? Ah, não. A ONG aqui do bairro sempre faz campanha, Félia. É isso aí, Félia. Você tem toda a razão para atuar. E eu vou separar uns brinquedos já hoje mesmo, viu? Ah, maravilhoso. Opa, peraí. É o Zezó. Ah, é? Oi, Zezó. Eu tô aqui com a Dorô e com o Ludovico. É, nós estamos combinando de separar um monte de coisa pra gente doar. Ah, legal, titia. Podem contar comigo. Ó, depois você me fala o que combinaram, que eu vou sugerir pros meus amigos participarem também, tá bom? Tá. Ô, Félia, Félia. Ô, Félia, manda beijo. Já desligou. Nem deu o tempo. O Osório, além de participar, vai chamar mais gente pra esse movimento. É demais. Esse é meu sobrinho querido, ó. Já me deu essa ideia também. Vou escrever pro grupo da escola. Boa, 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 boa. Gente, por acaso vocês não têm instrumentos musicais pra doar, não? Ah, olha, eu vou ver. Essa é uma grande ideia. Sempre tem músicos ou crianças querendo um instrumento em bom estado, né? Em bom estado pra começar a aprender. Ou então pra praticar, não é? É isso aí, Ludovico. Você levantou uma questão importante. Qualquer coisa, qualquer coisa acertada deve estar em bom estado. É, não pode doar, assim, coisa quebrada, estragada. É, claro que não. É, ô, Félia, mas será que realmente tem gente que doa, assim, coisas, sei lá, coisas estragadas, coisas quebradas, coisas sujas, sem validade? Será? Pois é, Dorô, tem gente sim. É triste, mas tem. Ô, meninas, falando em instrumentos musicais, que tal se a gente ouvisse uma música antes de continuar a lista, hein? Boa, 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 boa! Boa! Música para dançar! Você conhece a Ponte da Vinhaça? É uma ponte por onde todo mundo passa. Hoje vão passar por ela os cozinheiros que fazem assim. Nem se esqueça. Vão passar as motoristas que fazem assim. Vão passar os bailarinos que fazem assim. E também as escritoras que fazem assim. E vão passar os namorados que fazem assim. Muito bem, prepare-se para passar pela Ponte da Vinhaça. Lá na Ponte da Vinhaça, todo mundo passa. Lá na Ponte da Vinhaça, todo mundo passa. Os cozinheiros fazem assim. Os cozinheiros fazem assim. Assim, assim, carne seca com aipim. Lá na Ponte da Vinhaça, todo mundo passa. Lá na Ponte da Vinhaça, todo mundo passa. As motoristas fazem assim. Assim, assim, carne seca com aipim. Lá na Ponte da Vinhaça, todo mundo passa. Lá na Ponte da Vinhaça, todo mundo passa. Lá na Ponte da Vinhaça, todo mundo passa. As escritoras fazem assim. As escritoras fazem assim. Assim, assim, carne seca com aipim. Lá na Ponte da Vinhaça, todo mundo passa. Lá na ponte da vinhaça Todo mundo passa Os namorados fazem assim Os namorados fazem assim Assim, assim Carne seca com arpinho Lá na ponte da vinhaça Todo mundo passa Hum, gente Na minha lista aqui Tem um item que eu tenho que incentivar os adultos Ah, eu já sei Você tá falando de doação de sangue Né, Ofélia? Isso mesmo, Nudo Sabe, Ofélia, que não é todo mundo Que pode doar sangue, mas Quem pode Quem pode deve, né, Dorô? Ai, imagina Salvar vidas doando Sangue Sabe, gente, que eu conheço um amigão Do quintal que sempre Doa sangue Sangue e plaquetas Eu, o Paulo César O PC É, o PC Pó, 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 pó Ai, sabe que ele também Ele tem uma coleção de corações Que o hospital dá Toda vez que ele vai Ai, PC Ai, que lindo Ô, Dorô, pede pra ele me mandar Uma foto da coleção de corações Ai, eu quero ver Pessoal, falando em corações Eu quero ver agora As cartinhas das crianças Que enchem o nosso coração De alegria Ai, Ludovico Pó Agora, o correio da Dona Coruja Oi, 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 pessoal Começa agora mais um Correio da Dona Coruja E vamos ver Se a Dona Coruja Trouxe a sua carta Até mim Vamos ver A carta é de quem? De quem? De quem? Ah Do Arthur Muniz Dos Santos Que é de São Bernardo do Campo E deixou bem claro Aqui na carta Que era pro Osório Ou seja Eu Ele escreveu Meu nome é Arthur Minha cor preferida É o laranja Também gosto muito De laranja, Arthur Eu gosto muito De dinossauros Uau Meu personagem favorito É o Osório Obrigado pelo carinho, Arthur E eu quero mandar um beijo Pra minha prima Laísa Olha só, Laísa O seu primo Arthur De São Bernardo do Campo Está mandando Beijão pra você E eu também E olha O Arthur mandou pra gente Três Tsurus São esses Bichinhos da sorte Olha só Que legal Que maravilha Feito de dobradura, gente Ó Ó Eu já ensinei a fazer Tsuru Em dobradura Aqui no quintal Mas quem sabe Eu possa fazer de novo, né E com outras dobraduras Vamos ver Então Muito obrigado, Arthur Mas não acabou ainda não Porque ele fez outro desenho Ó Show Com toda a turma do quintal Dorô Tutovico Pelônio Osório Ofélia As bolas O mundo O patosório A Aninha Ah Todo mundo está aí Nicolau Uhul Uhul Muita fofura, gente Adorei Valeu, Arthur Beijo Agora vamos ver Que outra carta A Dona Coruja mandou Tadá Ela mandou a carta do João Vitor Souza Cardoso De oito anos Que é de Piritiba Mirim, São Paulo E ele escreveu Meu sonho é conhecê-los Amo todos vocês O Ludovico e a Doroteia São muito engraçados E o Osório É criativo Obrigado pela parte que me toca Um beijo pra vocês E também um beijo pra minha família Olha aí Família do João Vitor Souza Cardoso Recebendo um beijo Em rede nacional E nós Ganhamos este desenho aqui Olha só Tadá Do João Vitor Uhul Só que não acaba aí não Ele diz aqui ó Que adora desenhar carros E esta é uma picape Uou Parabéns João Vitor Um beijo pra toda a sua família E até o próximo Correio da Dona Coruja Ai gente Eu tô super feliz Acho que o que estamos fazendo É muito importante Sim Muito importante mesmo E além da gente fazer A gente também tem que chamar Os amigos pra participar Boa, boa Cada um pode ajudar Na própria escola Ou no bairro onde mora Né? Isso mesmo Ludo Sempre tem alguém Precisando de doação Ai pessoal Olha Eu vou desconectar Porque eu vou lá Separar as coisas Pra doação Eu tô muito empolgada Ai Que bom amiga Então Mão na massa Aê Então tá bom pessoal Tchau Beijo Tchau Tchau Beijo Tchau Tchau